E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês. Eu queria mostrar algo diferente que eu nunca vi em português aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui de leve alguma coisa sobre a anodização de titânio. Mas antes, eu queria mostrar para vocês esse tagzinho que o MacBowla me mandou. Ele tem a marca dele aqui, como vocês podem ver. É feito em couro, eu acredito mesmo que ele realmente tenha feito isso. Eu sei que ele produz coisas em couro e ainda estou louco de vontade para dar alguma coisa para ele fazer. Mas por enquanto, ele me mandou isso. Eu gostei muito, gostei muito mesmo. Eu recebi, vem de longe, né? E realmente eu gostei muito. MacBowla, muito obrigado pelo presente. Eu gostei muito e eu vou usar, não sei onde ainda, mas eu vou, certeza que eu vou usar. Primeiro, então, agradecer o MacBowla. Segundo, eu estava falando com o Gustavo, a gente estava trocando algumas informações e a gente conversando sobre os beads e etc. E eu falei para ele que o anodização do titânio. Eu até mostrei um vídeo do Galpo, se não me engano, que ele faz. Se eu achar o link dele, eu coloco aqui na descrição da tela. Na descrição do vídeo, no canto, no balãozinho. Onde ele mostra a anodização do titânio. O que é? O titânio, na verdade, eu falo que ele é um metal mágico, né? Por quê? Porque ele pode mudar a cor dele de acordo com a temperatura ou até o processo de anodização pode ser feito via eletricidade. Com a voltagem e tudo mais lá. A eletricidade é o negócio mais preciso. Porém, é o negócio mais complicado de fazer porque você tem que fazer com a voltagem e com não sei o que. Tem que ter um negócio que regula a voltagem para você ter cores diferentes. Coisa que eu não tenho habilidade para fazer. Pode ser que não seja tão complicado assim, mas... Primeiro, você vai ter que gastar um certo investimento com isso. E talvez, eu não sei quanto você vai usar e quanto vai ser útil para você isso aí. Pode ser que alguém aí tenha em casa, pelo que eu sei, aqueles aparelhos de soldagem têm uma regulagem de voltagem que pode ser utilizado para isso. Não é feito para isso, mas pode ser utilizado. Enfim, voltando ao assunto dele. Então, ele tem duas formas. Que é via voltagem ou via calor. Que é o caso que eu vou fazer aqui. Para vocês verem, esse beadzinho aqui, ele é inatural, da cor de titânio, assim como o meu scanivete que está aqui do lado. Que ele tem o frame em titânio. Esses dois aqui já foram anodizados por mim via calor, certo? Ou seja, esse daqui está um pouco roxo, um pouco dourado. Certo? Por quê? Porque, na verdade, eu queria deixar meio, ele passou um pouco da cor que eu queria. Esse daqui é um bead igual a esse aqui e ficou azul. Vou falar o seguinte para vocês, o detalhe. Essa coloração, ela é uma coloração externa. Ela não vai ficar, por exemplo, se você raspar essa parte de titânio em algum lugar, ele vai riscar como qualquer outra. É possível você fazer a anodização tanto via voltagem quanto também via calor nos canivetes de titânio ou coisa assim. Claro que a primeira coisa que você teria que fazer é desmontar o canivete, né? Deixar só o titânio, inclusive porque o calor pode danificar o tratamento térmico da lâmina. E eu, se não me engano, aonde eu vi, acima de 70 graus Celsius, ele começa a estragar o tratamento térmico da lâmina. Então você poderia desmontar ele todo e fazer isso aqui. Isso aqui é um canivete caro. Eu não vou fazer isso com ele, até porque eu não tenho a precisão para fazer isso. Eu já vi alguns que fizeram. Eu já vi tanto o azul quanto o dourado. E fica legal. Não é muito o meu estilo. Eu acho legal os beads, mas só os beads aí, né? Enfim, é possível. Tem uns outros tratamentos muito legais que eles fazem e fica muito bonito. Eu vou fazer com um desses aqui apenas, tá? Você vê que esse aqui é igual a esse. Eu queria, a cor que eu queria, nessa vez, seria o rosa. E é a cor que eu vou tentar fazer para vocês aí verem, tá? Então o que eu peguei? É um pedacinho de ferro. Isso daqui eu não sei nem para qual a finalidade desse trem. Se é para alguma coisa do fogão, fica na cozinha. Há 20 anos. Eu nunca soube para o que serve. E eu vou tentar aproximar a câmera e tentar fazer a anodização aí, para vocês me mostrarem realmente acontecendo a anodização. Bem, então aqui está aproximado. Isso aqui é o maçarico que eu vou usar, certo? Ele não é profissional nem nada. Eu comprei, se não me engano, na Diuxtreme. Custa 10 dólares. Se você comprar no eBay ou no AliExpress, deve ser mais barato que isso. Eu vou mostrar para vocês aí como funciona. Então a chama dele é bem grande, certo? Ele é bem potente, esse maçarico. Eu vou pôr aqui e vocês vão vendo o que vai acontecer. Ele acontece isso com o maçarico porque eu coloquei o gás dele e eu abasteci agora. Então, se você ver, deixa eu pegar o outro aqui. Ele está dourado, a diferença. É que a câmera não vai pegar tão bem. Mas ele já está dourado. Está vendo a diferença de cor? Vamos um pouquinho mais. O dourado é a primeira cor que aparece. Nossa, a diferença é muito clara. Se a minha câmera fosse um pouquinho melhor, vocês conseguem enxergar aí, né? Vamos lá, mais um pouco. Está ficando rosa. Eu vou parar aqui. Só com uma cor daqui. Na verdade, você vê que ele tem o rosa, o roxo e o azul. E meio dourado ainda. Ficou uma mistureba de cores. Mas é onde eu vou parar. Tá? A diferença. Claro que isso está super quente. Eu vou só passar na água rapidinho para eu poder tirar isso daqui. Eu já volto. Eu não vou nem desligar a câmera. A cor original e ele colorido. Certo? Isso aqui é a anodização de titânio via calor. Então o titânio tem essa capacidade. Eu poderia fazer isso no meu canivete. Só que primeiro. Isso aqui é uma grande quantidade de titânio. Ele pode não ficar universal isso. Como aqui não ficou. Eu achei que ficou bem legal a cor. Gostei assim. Mas ele pode ficar de outras cores. E ficar... Pode ficar bom, pode ficar ruim. Eu acho legal até quando não fica tão uniforme. As cores. As cores. Mas... Aí é para vocês saberem aí um pouquinho da anodização de titânio. É um negócio diferente. Um pouquinho diferente. Só para vocês conhecerem um pouquinho aí. Só a termos de curiosidade. Se quiser experimentar também fazer. Se eu for experimentar, compra um bidzinho barato aí. Do eBay. Em titânio. E experimenta depois. Se quiser fazer num canivete. Você faz. Só que monta ele inteiro. Então aqui é BR Tático. Uma curiosidade. Uma coisa diferente para vocês aí. Até a próxima. E abraço. E aí E aí E aí Obrigado.